Música Tudo bem galera, estou aqui agora com dois cracaços que arrebentaram a temporada de 2017 Daniel, a sua Eva, Xuxa, Joinville, dois jogadores que já chegaram na seleção brasileira Xuxa já disputou o mundial, já vem sendo convocado há bastante tempo Dois jogadores que eu respeito muito e que esse ano realmente fizeram uma temporada brilhante Eu fiz uma pergunta para os treinadores aqui, eu queria começar com essa pergunta Para vocês o que foi preponderante para tanto Joinville quanto a sua Eva chegarem nesse momento derradeiro na competição Chegarem no ápice, chegarem nessa grande final Eu? Dono da casa Eu acho que o nosso fator primordial é a intensidade Nossa equipe é uma equipe muito intensa Que joga os 40 minutos da mesma forma Não abdica de jogar com a bola Acho que a nossa equipe tem um fator que a gente leva a bola até o gol, a passe A gente não tem... Ano passado a gente não tinha um pivô de referência, a gente acostumou a jogar assim Esse ano a gente tem o Gé, né? Mas assim, a gente tem por característica levar a bola até o gol E acho que causa muita dificuldade para as outras equipes E a questão da marcação, a gente tem uma marcação que marca em cima o tempo todo Então a gente consegue roubar bastante bola na primeira linha Já está muito próximo do gol E isso ajudou muito a gente esse ano Daniel? A nossa é a união Porque o time se multiplica muito em quadra Com os desfalques que a gente vem tendo Com alguns jogadores lá de fora, assim Mas mesmo lá de fora eles vêm passando força Passando energia positiva para a gente E isso fez com que a gente chegasse na final E também espero que a gente possa tirar um pouquinho dessa intensidade do time do Joinville E durante a competição Teve algum momento que vocês sentiram que poderia não dar para chegar? Em algum momento Um momento que vocês achavam que Vocês tiveram mais dificuldade de conseguir chegar nesse momento que vocês estão agora? Um jogo Um jogador lesionado A equipe não estava tão bem Cada um teve Qual o jogo que você lembra assim? Ou que momento que você lembra que Ou as duas competições que vocês disputam No Estadual e a Liga Complicando um pouquinho a agenda? No nosso caso foi o problema das contusões Que fez com que o nosso time até jogasse melhor Mas as contusões que a gente teve foram essenciais Porque a gente perdeu o Zico A gente perdeu o Cajun A gente perdeu os jogadores que estavam vindo em uma boa fase E isso fez com que a gente perdesse Rezala também A gente perdeu alguns jogos E isso meio que abaixou nossa guarda um pouco Mas a gente conversou entre si Todo mundo deu a cara à tapa Porque isso é importante para a equipe E demos a volta por cima E hoje a gente está na final da Liga Eu acho que assim Um jogo específico não Eu acho que tem um momento Na primeira fase ali No começo da primeira fase Porque a gente estava vindo de um título da Taça Brasil Título invicto Onde ganhamos todos os jogos A gente estava lá no São Francisco Beltrão E no começo da Liga A gente conseguiu uma vitória contra o Guarapuava E depois dois revés Um contra a Barbosa fora E em casa contra o Joaçaba Então ali com três jogos Você podendo fazer nove Fazer só três pontos Começa a pensar Opa, está meio complicado Mas a gente sabia que ia dar uma baixada Porque a gente teve um nível muito alto De concentração na Taça Brasil E depois deu uma caída E a gente sabia que a gente podia levantar de novo Nossa equipe era uma equipe muito qualificada E depois disso a gente conseguiu se acertar Não perdemos mais nenhum jogo em casa A gente conseguiu jogar bem fora também E isso deu sequência para a gente Para a gente conseguir a segunda colocação Na fase classificatória A gente queria buscar o primeiro Mas para nós, vendo por esse lado hoje Foi muito bom ficar em segundo Porque a gente não cruzou com a Soeva antes Porque a Soeva começou a tirar todo mundo Mas eu acho que isso é o fator Eu acho que os primeiros jogos ali Deu uma... A gente até reunimos também entre nós Não só jogadores, como comissão também Para ver o que estava acontecendo Porque perdemos esses jogos E perdemos no Catarinense Como você falou No Catarinense a gente não estava priorizando muito Mas chegamos a jogar e perdemos também Então ligou o sinal de alerta Mas depois disso a gente se encaixou de novo Começou a jogar bem Defendendo muito bem novamente A gente conseguiu ter uma boa sequência de vitórias Subimos lá para a ponta da tabela E conseguimos classificar em segundo Depois nos play-offs Como a gente falou É outro campeonato A gente conseguiu ter uma boa Uma defesa bem sólida A gente vem tomando poucos gols E isso ajuda bastante Porque o nosso ataque A gente sabe que flui naturalmente Defendendo bem A gente vai conseguir jogar bem Vamos falar um pouquinho Saiu um pouquinho da liga A rapaziada gosta de futsal E vocês dois fazem parte da seleção brasileira Uma hora vai, outra hora não vai Vocês vão ali E volta Mas você está sendo convocado Agora bastante Xuxa também já foi muitas vezes convocado E na minha opinião tem que ser sempre Porque eu escrevi outro dia inclusive Para mim você é o jogador mais multidisciplinar Do futsal brasileiro Onde você joga Pela intensidade que você tem Pela leitura de jogo que você tem Você é um jogador que pode atuar em qualquer posição Ou em qualquer função dentro do próprio jogo Retorno, ataque Passe, cobertura Enfim Apoio Fugida Qualquer coisa você está sempre enxergando o momento Até nos tempos que o Vanderpede Você está ali junto Então eu queria que vocês falassem um pouco Dos momentos que vocês tiveram na seleção E o que vocês esperam para esse próximo ciclo Como vocês pensam a seleção brasileira Até o Mundial Eu acho assim Como se fala É um novo ciclo Eu fiquei feliz de ter voltado para a seleção Agora com o Marquinhos também Na primeira convocação Eu estive O Daniel também estava Tive uma conversa franca com o Marquinhos Foi legal para caramba Até me deu a faixa de capitão Fiquei muito feliz E saber que ainda Sou um jogador útil para a seleção brasileira Isso é bom para mim É bom para a minha continuidade No futsal Ninguém sabe o dia de amanhã O que vai acontecer mais para frente Mas só de ter voltado para a seleção Isso me motiva sempre A mais Tem um filho que está com 5 anos Que está começando a entender agora E ele vê que o pai está indo na seleção Para mim é muito gratificante E depois do Mundial Até pelo revés que a gente teve Eu fiquei meio abatido Logo no Mundial que eu disputei A gente não conseguiu Nem chegar na final Então Dá aquela baixada na guarda Mas depois agora Converso com o Marquinhos Tudo com a minha família também É um novo ciclo A vontade é a mesma De continuar na seleção De disputar um próximo Mundial Quem sabe Depende de mim Eu sei disso Das minhas qualidades Eu sei que eu tenho E vou batalhar Esse ciclo A gente tem uma continuidade De 4 anos para conseguir Ter um bom desempenho No Mundial Ultimamente não teve Mas eu espero sim Dar continuidade na seleção E se Deus quiser Chegar no próximo Mundial E voltar A essa hegemonia Do futsal brasileiro Muito legal Daniel está chegando na seleção Já conseguiu uma Copa América Já participou ali Fazendo gol Dos amistosos Está arrebentando É feliz Poder Estar vestindo a camisa da seleção É um sonho De cada atleta E espero dar continuidade Porque chegar Não é fácil Mas se manter Mais difícil ainda Então tem ótimos jogadores Na minha posição Vou batalhar bastante Para voltar a ser chamado Porque cada atleta Tem um trabalho A ser feito a cada dia Estou trabalhando forte Para que isso aconteça novamente Para que eu seja convocado novamente E seja o que Deus quiser Espero estar ali no Mundial Para que eu possa realizar Um outro sonho meu Que é disputar na Copa do Mundo Bacana Então conta uma historiazinha Da equipe Bota a pinha em alguém De lá Sei lá Tem alguma coisa aí Aqui é A gente É uma Nossa equipe É muito fechada Todo mundo se dá bem Acho que o momento Mais marcante Nosso do dia a dia É o peladão O peladão aqui É brigado Vale Vale salgadinho A gente faz ali Cinco vitórias O time que perder Tem que pagar Os 200 salgadinhos Sem docinhos Que maravilha O João Romano adora isso Nossa Às vezes ele cobra também Porque ele também come O João Romano é o preparador físico Ele Lógico Tem o percentual ali Eu também gosto Mas uma vez ou outra Não tem problema Só que Só para lembrar Que todos que teve Agora eu não perdi nenhum Ainda não paguei nada Quem paga mais aqui É o Fernando E o Sinésio Que são os que perdem mais Que são os piores do peladão Quem é o mais pão duro Pão duro Cara Eu ponho o Melo Felipe Melo Como o mais pão duro Dessa história aí Para mim é o Felipe Melo Maravilha Jiga lá Vai devagar Nossa história Pô Nossa história é engraçada Que sempre quando vai Chegando pessoas novas Os que estão mais antigos Lá no clube Vai falando Pô Nosso time é muito ruim Olha as contratações Que estão fazendo Sempre nas brincadeiras Pô Time ruim Aí sai um Sai outro Outros jogadores machucados Ao decorrer do ano Aí a gente fala Pô Que isso Um time ruim desse A gente eliminou A grande equipe do Magno Aí vem a grande equipe do Marreta Aí a gente foi eliminando Pô Que isso Mas acabou né Eliminaram o que tinha que eliminar Então chegou na final Então o time está muito bom Então esse time está muito bom É uma história assim Que a gente sempre fala Mas é sempre na brincadeira E outra história também É um peladão Que Eduardo Vamos pagar hein Porque está difícil De ganhar da gente Xuxa Obrigadão Cara Daniel Para vocês dois Muito boa sorte Que vocês protagonizem Um jogo Sensacional O mundo inteiro Vai estar ligado nisso Quem ama futsal Com certeza está vendo Nós Temos tido Audiências espetaculares A gente espera Uma audiência maravilhosa também Muita paz na torcida Com muito Futsal na veia Como eu sempre digo Com intensidade Com bola para frente Com jogo de De um contra um Com a movimentação Que a equipe de Joinville tem Com jogo de Qualidade técnica Que as duas equipes tem Para a gente ter um espetáculo maravilhoso E a gente poder engrandecer A nossa modalidade Quero pedir para vocês Chamarem a rapaziada Para assistir ao jogo Às 11 horas da manhã Na Sport TV Pessoal Convoca todos Para que Possam vir ao Karl Hansen Karl Hansen Tem que falar O nome difícil Para que A gente possa Fazer um belo espetáculo Para todos os torcedores E que vença o melhor Isso é o que é o mais importante O espetáculo E que vença o melhor É Convidar todos Para assistir no Sport Quem não puder Vim ao ginásio Porque a gente sabe Esgotou em Uma hora Esgotou todos os ingressos Então A gente espera O ginásio lotado Casa cheia Já como foi Contra Nosso playoff Já vem vindo assim Contra a Foz Foi um negócio de arrepiar Já antes do jogo A gente espera Que a torcida Faça sua festa E a gente possa No final Se Deus quiser Levantar esse troféu Esse tão sonhado Título para a cidade De Joinville A gente vem buscando E se Deus quiser Esse ano A gente vai levar Essa alegria Para toda essa torcida Que merece Pelas festas Que vem fazendo Esse ano não Esse ano não Esse ano sim Esse ano sim Galera é isso 11 da manhã No Sport TV Daniel Pereira narra Eu estou lá no comentário Grande abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau